A CERÂMICA ARTE TEMPO A CERÂMICA ARTE TEM VÁRIAS CERÂMICAS CONCENTRADAS É, NÓS FABRICAMOS CERÂMICA E A POUCO NÓS ADQUIRIMO UMA FÁBICA DE FERRO TAMBÉM FAZ Arandelas de junco misturado com ferro, pendente, essa é a linha de iluminação O que vocês têm de destaque, o que vocês trouxeram de destaque para a Gift Fair este ano? Então, nós temos um lançamento que é a mistura de cerâmica com ferro, que é aquela linha ali que é de parede, porta guardanapo, porta de papel higiênico, quadro, moldura de espelho Tem essa linha assim, mistura também vasos e ferragem Como é que é feito o desenvolvimento dessas peças que vocês têm? Faz pesquisa, né? O que tá vendendo, o que não tá, o que o mercado tá precisando E às vezes chega até a contratar designers para elaborar alguma coisa mais diferente Música 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 Música